Salve molecada, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo tutorial da Futs Onde dessa vez vamos ensinar como aprender futebol freestyle Firmeza? Eu tenho outra quadra aqui porque tinha uns meninos jogando Onde normalmente eu gravo e eu falei, não vou deixar os moleques sem vídeo E vim aqui gravar, firmeza? Deixa o seu like aí, comentário já E nossos redes sociais estão tudo aqui embaixo também Curtem lá, valeu? Bom treino a todos, eu vou cobrar hein É nóis Futs Então rapaziada, como é uma nóis básica né Só tem apenas duas dicas Seria o ATW Porém começando batendo Na bola com a coxa É a mesma coisa cara, é idêntico E a primeira dica que eu dou É você meio que bater de raspão Na bola com a coxa, certo? Que seria a puxada, toda tri que tem uma puxada Porém tem pessoas que faz O K-ATW Sem puxar, só deixando a bola bater Na coxa, ela vai descendo E ele completa O movimento do ATW Então, mas eu costumo fazer assim Dessa forma Puxando, meio que pode ver Que eu bato na bola De raspão com a coxa Tentam pegar primeiramente A embaixadinha com a coxa Eu não fiz porque eu não tinha lembrado Na hora como dar dicas Para essa manobra Mas, porém A primeira dica seria Tenta fazer embaixadinha com a coxa Pegando o controle da embaixadinha com a coxa Aí sim, vocês começam a jogar a bola Para a sua coxa E batendo de raspão Nela Firmeza? Pegando esse movimento Já está na metade do caminho, cara Aí só é você Bater de raspão com a coxa E completar o movimento Do ATW Juntando esse movimento Batendo com a coxa E fazendo o ATW Fazem a manobra O K-ATW Firmeza? Lembrando que, claro Como é uma manobra Um pouco mais do que o ATW Vocês tem que aprender o ATW Certo? Que é o famoso zerinho Para quem ainda não sabe Eu vou colocar Um link na descrição do vídeo E também Uma janelinha aí Para vocês clicarem Para ir direto para o vídeo Ensinando o ATW Firmeza? Cara, uma dica muito importante Presta atenção na bola E aonde você bate na bola Principalmente Por mais besta que essa dica parece É muito importante Então O vídeo tutorial Foi esse, galera Espero que todos vocês aprendam Não se esqueça de deixar o like Maroto aí Compartilhar os vídeos Comentar o que você achou do vídeo E sugestões para vídeos Também sempre são bem-vindas As nossas redes sociais Estão tudo aí na descrição do vídeo E também no corpo do vídeo Vocês estão vendo ela aí Beleza? Obrigado por ter ficado até o fim Demorou? Bons treinos É nóis Tchau 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 Tchau, tchau.